Oi meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas à bagunça do meu estuval ou simplesmente ao meu estuval que hoje nós estamos aqui no meu quarto bem arrumadinho E hoje eu vou mostrar muita coisinha fofa pra vocês, muita coisinha nerd, muita coisinha do Mickey e da Minnie como sempre Muita coisa da turma da Mônica, então se você quer ver todas essas fofuras de casa é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, eu vou começar aqui pelas coisas de cama, mesa e banho, mentira, é só cama e banho Que é um pouco aí o que tá na falência do meu enxuval, que são os lençóis, as toalhas Então eu tô comprando porque são itens que ao meu ver precisam bem mais do que coisas de cozinha, ou seja, precisa de mais quantidade, entendeu? Então aqui eu comprei mais dois jogos de fronha, eu comprei na Pernambucanas, esse daqui da Anique, acho que é assim que fala Foi R$16,00, ele é num azul clarinho, eu comprei pensando nas cores que eu já tenho em coisas de cama, como coxa, dredom Pra dar uma ornada, sabe? E eu comprei esse daqui rosa também Não chega a ser um rosa, parece um fusca, uma coisa assim Foi R$20,00 e é da linha Ambiense da Pernambucanas Ele é um jogo de malha, gente, eu nunca tinha visto lençol de malha, nem franha de malha Até que uma menina comentou comigo no Instagram Ah, falando no Instagram, já vão lá no Instagram AP701B e sigam, pois é lá onde eu posto todas as fotos com mais detalhes Vocês podem ver, a gente pode interagir, conversar, bater papo Eu sempre posto fotos um dia sim, um dia não, de todo o meu enxuval, então às vezes eu comprei, eu já posto Eu posto coisas nos stories também Então lá vocês veem as coisas com um pouquinho mais de antecedência Exceto esse vídeo, algumas coisas eu já postei foto Mas metade do que eu vou mostrar aqui eu ainda não postei, então eu vou postar aos poucos Então se você veio do Instagram, se inscreve aqui no canal, porque às vezes eu também faço isso Mostro primeiro no vídeo e depois eu vou liberando as fotos lá Então é sempre aí num jogo, vocês nunca sabem quando que vocês vão ver primeiro as coisas no canal ou no Instagram Então se inscreve aqui no canal também, siga lá no Instagram Dá um gostei nesse vídeo, se você já gostou, eu sei que você vai amar minhas coisas, gente Vai amar esse vídeo porque vocês amam o vídeo de enxuval E aguardo os próximos vídeos Nossa, falei uma frase do final, né? Mas vamos lá Então De toalha, eu comprei duas toalhas para o rosto Cada uma foi R$7,00 se eu não me engano, R$7,00 ou R$6,00 Eu comprei essa nessa cor azul, meio azul royal, ó Ela não chega a ser tão fofinha, mas é uma toalha boa também, da Anika Aniki, sei lá, como é esse nome Aqui, ó, ela tem meio que esse bordado, né? Com essa linha diferente, que é uma linha mais brilhosinha E eu comprei também Esta aqui, que é Nessa cor roxinha Do mesmo modelo Da azul Então assim, bem bonitinha E de toalha de banho Eu comprei Mais um jogo, eu não lembro se É, nós já temos três jogos O que a minha avó me deu Ah, ainda não mostrei para vocês as coisas do noivado, gente Aguardem que eu vou mostrar Tenho que mostrar para vocês todas as coisas do noivado Mas lá no Instagram tem Foto das toalhas que a minha avó me deu no noivado Então nós temos já um jogo vermelho O bordado é o nosso nome, que a minha avó deu Temos aquele rosa clarinho e verde água Que eu amo aquela combinação E agora eu comprei Mais esse daqui Essa é a minha toalha Que é um rosa pink Se eu não me engano, ela foi R$17,00 Ó, ela é bem grande Eu amo toalha grande, gente Eu não gosto de toalha pequena Então, ó E ela é meio que no mesmo modelo da toalha de rosto Aqui embaixo, entendeu? E aí, a azul Que é a do Yalas Ai, mentira, gente Ó, tá com o preço aqui Não foi R$17,00 Foi R$14,00 Olha Então, aqui, ó R$14,00 Na Pernambucanas Pensei que tinha sido R$17,00 Aí, ó, eu errada Então, olha também O mesmo modelo Só que é esse azul Deixa eu ver se... Eu não lembro se era um azul parecido com o da toalha de rosto É o mesmo azul, gente Da toalha de rosto Eu queria ter achado a pink de rosto, sabe? Eu a minha Só que não tinha lá Então, eu peguei a roxa Então, de cama e banho foi isso Agora vamos para os itens de cozinha Que eu amo muito Ah, mentira, gente Tem mesa também Falei que não tinha mais R$17,00 Tá aqui no finalzinho Acabei de sentir ele Então, eu ganhei de presente Um joguinho Eu já tenho um jogo desse Eu ganhei outro Só que eu desenho diferente De panos de pratos do Mickey E da Minnie Que é daquela coleção da Pernambucanas Que saiu no inverno desse ano Que é com o tempo de Paris A gente lá em Paris Todo viajando o mundo Tô postando aí pra vocês o vídeo Mostrando eles abertos Que agora já tá aqui fechadinho Então, gente Essa coleção do Mickey e da Minnie Já foi Que, como eu disse Eles lançaram no meio do ano A gente já tá o quê? Em setembro Então, já foi Mas vocês ainda não conseguem É... Achar algumas coisinhas Que sobraram dessa coleção Lá na Pernambucanas, viu? E esse eu ganhei de presente Da Andrea Muito obrigada Ela sabe que eu amo coisas Do Mickey e da Minnie E me deu Este jogo aqui Mais um pra minha coleção De panos de pratos Do Mickey e da Minnie Bom, aproveitando que eu esbarrei nela E ela caiu Caiu tudo Desmontando aqui na cama E beleza Eu comprei essa cuscuzera Do Xing Ling Vermelha, lógico Comprei demais por causa disso, gente Porque ela é da cor vermelha E ela é muito lindinha Ela foi bem baratinha Foi R$20 E ela é assim É... Quem gosta de cuscuz Quem faz cuscuz Quem sabe fazer cuscuz É meu noivo Porque, como vocês sabem Ele é da Bahia Então eu comprei mais Por causa dele mesmo Porque pra ele é sagrado Comer cuscuz assim Sempre Pra mim é uma coisa Que eu não sinto falta Eu não ligo Até porque eu não fui acostumada A comer Mas tá aí a nossa cuscuzera E de coisinhas geek Bem nerd, gente Tem esse apoiador de panela Que é um controle de videogame Então ele é em MDF Tá, gente? Bem bonitinho E é nesse controle aí Aí tem os botõezinhos É um controle de videogame Mais antigo, né? Daqueles tão modernos Mas tá aí Foi, se eu não me engano R$30 E mais um Eu tenho um Apoiador de panela De ursinho Que também é de MDF E tenho esse Inclusive, gente Aqui no card Que tem o izinho Tá aparecendo várias sugestões De vídeos pra vocês Do meu enxaval mesmo Então assista Os outros vídeos Que eu já mostrei Outros vídeos do meu enxaval São muitos vídeos Muita coisa mostrando Então se você gosta De assistir esse tipo de vídeo Não deixe de assistir os outros Até pra gente ficar aí Grudadinha E você saber O que eu tô comprando Pro enxaval Aí na mesma lojinha Eu não lembro Eu só falei o nome da loja Mas foi na loja Geek 10 É uma loja online, tá? Eu comprei também Este paninho de prato Muito lindo, gente Eu amo coisas com frase E aí Esse veio uma frase Muito engraçadinha Ó Comida feita com amor Em outras palavras Lambi a colher E continuei usando Aí tá aqui Uma colher Um garfinho E Uma faca E ele era um paninho Assim Grosso É Diferente um pouco A textura dele Dos outros panos de prato Ele é mais como se fosse Um pano de copa Do que um pano de prato Em si Porque ó O tamanho dele É um pouquinho menor Do que os panos de pratos Comuns Entendeu? Que eu já vi na minha vida Que eu tenho Aí Da Pernambucanos Também Eu comprei O item deles Da coleção da Magali Que eles lançaram Na verdade eles lançaram Uma coleção Da Turma da Mônica Inteira Mas o que veio pra cozinha Só foi Da Magali mesmo E aí tem tudo a ver com ela Porque é a personagem Mais comilona Do Maurício de Souza Eu amo Turma da Mônica Amo todos os personagens E eu não poderia Deixar de comprar Então eu comprei Esse jogo Que ele vem grudadinho Então você Não tem como você levar Separado Só um ou só o outro Você tinha que pegar os dois Ele foi R$20 É da linha Ambiense Também E aí veio essa luva Térmica Pra pegar as coisas Pegar a forma Coisas no forno Sem queimar as mãozinhas E também veio Este paninho de prato Que eu deixo os dois Grudadinho Pra ficar mais fácil De guardar Eu nem tirei Então esse paninho De prato Que aqui é branco Normalzinho E aqui na barrinha dele É a mesma estampa Da luva Então É tipo como se fosse Uma malha Essa estampazinha Então é bem bonitinha E eu amei Gente Pra fechar os itens Que eu comprei Aí na Pernambucanos Eu comprei Mais Seis jogos americanos Eu comprei agora Nessa cor aqui É Azul Tiffany Então eu amo Essa cor também Eu ia comprar vermelho Mas eu falei Ah não Eu quero brincar Com as cores Na cozinha também Não deixar só tudo vermelho Então eu comprei Jogo americano Eu gosto muito De jogo americano Gente Pra mim é mais prático Do que toalha Que É Enfim Suja mais E eu só vou comprar Toalha de mesa Quando eu tiver a mesa Porque eu tô com medo De comprar E ser muito grande Ou ser muito pequena Mas Eu acho que eu vou usar Muito mais Eu acho não Tenho certeza Porque eu tô comprando Muito mais Muito mais Jogo americano Do que toalha de mesa Até porque eu acho Muito mais bonito Na hora e na habitação Da mesa E etc Aí eu comprei Ó 6 E cada um Foi 7,99 Ele é muito bom Gente É Não é de plástico Igual aquele Do Mickey e da Minnie É Tipo Num corinho Sei lá Não sei o nome Desse material Tá vendo Ó Tá aqui Que é PVC Não sei Mas é um material Bem resistente Tá galera E aí gente Eu achei Novamente Em lojinha de Xing Ling Uma coisa que eu queria muito Que eu via Horrores Assim Os meninos Postando no Instagram E que eu queria Desde que eu comecei A montar meu ritual Mas eu nunca achava E aí finalmente Eu achei Mais um daqueles achados Na lojinha de Xing Ling Que é Essa tábua De carne Toda de cupcake Ai gente É muito linda Muito linda Foi 12,50 Eu já tenho uma tábua De carne Escolhida pelo Yalas Que é de vidro Temperado E é cheio de desenho De legumes Com dicas Saudáveis Só que aquela não era Minha tábua Sonho de consumo Foi uma tábua Escolhida pelo Yalas Que eu só deixei Ele escolher Pra me dizer Que tipo Ai não tô deixando você Participar de nada Da casa Mas eu queria muito Era uma tábua assim Ela é bem menorzinha Ela é de plástico E gente Vai ser assim Um mimo pra coisinha Mais um mimo mesmo Do que assim Uma tábua Porque olha só É tão linda gente Que será que eu vou ter coragem De riscar a faca aqui Nessa tábua E aí gente Provaando que eu não tenho Maturidade assim Nenhuma na minha vida E pra fechar com chave de ouro Esse vídeo Eu comprei Este pote Não tenho quase nenhum pote Esse é o segundo pote Que eu tenho Porque na verdade Eu quero comprar potes de vidro Que eu acho mais prático Mais Como se fala Higiênico E mais fácil de lavar Não gosto muito De pote de plástico Então eu tô deixando Pra comprar assim Mais no final Porque vidro é um pouquinho Mais delicado Mas quebra mais Então por isso que eu não tenho Muitos potes Eu tô um pouco resistente ainda A pote de plástico Porque não é uma coisa Que eu gosto Mas Eu comprei Esse daqui Do Mickey Opa Da Plaza Tio Eles estão com uma coleção Também do Mickey Da Minnie Tem várias coisinhas Tinha vários outros potes Que o desenho era o mesmo Só mudava os tamanhos Aí eu peguei Esse maiorzinho Aqui ó E foi R$12,99 Não foi tão barato Pra ser um pote De plástico Com essa pressão Eu compro um pote De vidro Mas É do Mickey Tudo que é do Mickey A gente quer Ah eu tinha achado Uma moringa também Gente Do Mickey Nas americanas Só que aí Eu não comprei não Ainda Porque eu fiquei Pensativa se eu ia usar mesmo Mas Quem sabe Daqui uns dias Eu apareço com uma moringa Então galera Esse foi o vídeo De enxoval De compras Para o enxoval Eu acho que eu já tô Com o enxoval Quase completo Faltam coisas assim Bem pontuais Faltam coisas Caras também Que eu tô deixando Pra comprar mais no final E é isso Mas eu amo Comprar coisas de casa Eu amo falar também Nossa como eu falo Mas é isso galera Se inscreve aqui no canal Dê um curtir no vídeo Vai lá no Insta Pra gente ficar mais grudadinha Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui Um comentário Podem me chamar lá No direct do Instagram Que eu não ligo E é isso viu Beijos E tchau